Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje como podem ver estamos a jogar FIFA 15, aquele jogo que não é nada irritante. Ora bem, o que é que hoje vamos fazer? Hoje vamos jogar Ultimate Team e eu vou-vos passar a mostrar a minha equipa que é absolutamente nada de especial. Antes de mais gostava só que reparassem no Win-Loss Ratio, que é uma coisa incrível. Portanto, 27 jogos ganhos, 8 jogos empatados e 74 perdidos. Sou realmente muito bom neste jogo. Portanto, temos Elton. Ah, é uma equipa baseada em Brasil. Portanto, brasileiros ou portugueses. Mas principalmente equipas da taça portuguesa. Portanto, Benfica, Sporting, Porto, cenas assim. Portanto, tem a Beliza, o Elton, que foi uma pechincha para o guarda-redes que é. Exceto quando está a mandar cambalhotas. Porque pelos vistos neste jogo, a recriação deles do futebol é os jogadores que fazem cambalhotas. Portanto, temos o Elton, temos o Luizão e o David Luiz na defesa. Com este gajo que se chama, é o Danilo, do Porto. Ok, não faço a mínima ideia, tenho a bom pace. 80 de pace, portanto, achei que era bom. O Eliseu, do Benfica, 87 de pace. É máquina. Depois temos aqui o Casemiro. Seguido de O Martins O Rubén Amorim O Pérez E o Gaitan A ponta de lança Temos o Lima Que volta e meia a troca com o Derley Isto são os substitutos Pronto, isto são os jogadores que eu tenho no clube Que vão variando Este Fernandes calhou-me num pack que tem 81 de pace É um muito bom Right back Portanto, esta é a minha equipa Mas A EA ofereceu-me Um pack gold Com Já não sei como é que é Ganho 12 itens 12 itens e 10 jogadores, acho eu Ou Não percebo Mas pronto É aquilo É um gold pack Que é o equivalente a estes gold packs Estes gold packs Pags E olhem, acabou de sair o premium Saiu Estou à espera que acabe de tocar o telefone Eu vou guardar Portanto Este pack que eu tenho aqui nos my packs Este gold pack É o equivalente a este gold pack Que está aqui Que É um gold pack Que é pago Portanto, com moedas Que se vão ganhar no jogo Ou por FIFA Points No futuro eu posso vir a comprar FIFA Points Ou mesmo até Coins Para abrir uns packs Que até não é muito caro Mas não quero largar Assim muito dinheiro neste jogo Porque eu sinceramente sou um bocado Posta Mas enfim Vamos abrir aqui o gold pack Não sei o que é que é este boy Estamos aqui a abrir o gold pack Se sair uma coisa Era bom que saísse uma coisa Valiosa Porque assim podia trocar por coins E saiu Valdez Que eu não faço a mínima Quem é E o Mieras Eu adoro estes packs E temos o Hernandez Striker do Calma Striker do Ai esqueci O que é que eu fiz Vamos rezar Para que isto funcione E que eu tenha um jogador a mesmo OP Que depois possa gastar Ou meter à venda E ganhar milhões de coins Mas já sabemos que isso não vai acontecer Portanto Vamos lá Agora Uma Altíssima Porcaria O que é isto? Eu não abri muitos packs ainda Mas este tem que ser o pior Este é o pior pack De certeza Eu tenho uma silver What the fuck Era um premium Como é que eu tenho um silver? E agora Não sei o que é Ok Mudei para a minha active squad Não era isso que eu queria fazer Como é que eu ganhei um silver? Vocês não fazem a mínima ideia O quanto me custou Ganhar aqueles 8 mil coins Eu fiz não sei quantos torneios Em single player Para ganhar a porcaria Daquelas moedas E agora a EA Lixa-me com isto Já me lixou com o Battlefield Premium Para o Battlefield 4 Agora ali Eu odeio esta companhia Sério A única coisa boa É que dá para roubar No chat Nada Ah mas ganhei Um kit Ah e nem é o principal É tipo Nem é o principal Nem é o secundário É o terceiro Excelente Tretas Eu volta e meia Preciso disto Ok Send out to club E aí Tretas Legenda Adriana Zanotto